Doação Rangnei Halao IAC de Partido Cunto, Manliwana, terça-semananei. Doação Rangnei Halao Sejuventude Partido Cunto, Quase Atosrua, Ressin, onde todo um cidadão deve precisarão e âmbito de comemoração da juventude nacional, massacre 12 de novembro, Badala-Ronalura, Ressincia. Vice-secretário-geral Zeta Patrício afirma que doação Rangnei Partido Cunto, que refletemos no Partido Nian NBHT, Tani Olisan, Tani Orai, no Tani Oemar. Não há bastante coisa, mas isso é umério mais difícil. Mas é um princípio básico. O que é o Rangnei Halao? O que é o Rangnei Halao? O que é o Rangnei Halao? A gente está indo até lá. Mas o que é o Rangnei Halao? O que é o Rangnei Halao? P says he inovator, que depois, tem o Rangnei Halao, para as amores do Rangnei, que tem as coisas de uma forma de vida normal. Fatima Pereira, Dilma Soseti, ZMN